Bom dia a todos, eu sou Luisa Maranhão, nós estamos aqui hoje no Largo Almirante Índio do Brasil, Botafogo, cidade do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui fazendo a terceira exposição de artesanato desses artistas que existem na cidade do Rio de Janeiro e valorizando também o trabalho deles. Então vou mostrar um pouquinho desses trabalhos maravilhosos que eles fazem. Bom dia José Carlos, fala um pouquinho das suas almofadas, como é que você fabrica, como é que você faz, as coisas lindas. As almofadas são todas feitas em 100% algodão, tecido totalmente nacional, e a gente faz em vários tipos de estilo. As mais tradicionais, as mais finas, que são encafetadas de seda, com fita bordadas, bordadas em fitas, e as lombares que servem tanto para a região lombar, como quem tem problema de osteoporose, que bota entre as pernas e dorme e alarga a bacia para não ter o atrito junto à bacia. Algumas são feitas com o enchimento anti-átaro e anti-alerto. Maravilha, lindo, lindas peças. E é artesanal mesmo, nós fazemos louças, nossas mercadorias, nós não compramos nada. Obrigada, hein? Isso aqui, capricha também na decoração, né, Carlinha? E aí, Camilinha, bondinha, é isso mesmo. Para com isso, o importante é o seu coração. Bom dia! Ah, interessante, que bonito. Bonito. Alegre, né? Lindo isso também. Lindo. Minha linda, tudo bom? Tudo bem, só nada. Estamos juntos. Gleide, bom dia. Oi. Quanto tal, esse ramalete? Ah, 35. Tá lindo. Tá lindo. Vou ver isso depois. Érica, obrigada pelo Facebook, viu? Pela divulgação. Ah, esse aqui. Vi! 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 Ficou legal, gostei da divulgação lá no Face. Aquele... Ah, é assim, né? Porque daí as minhas amigas, a gente conseguiu assim, elas curtem também que os amigos delas deles, sabe? Elas são delas daquelas de divulgar, né? Claro, com certeza. Beleza? Olha só o que você filmou. É bom, já não vai. Gostei, tá lindo, tá alegre. Oi, querida. Fala, Rosa.